A paz, irmã Ivanilda, a paz a todas as irmãs e os irmãos que fazem parte desse canal. O canal A Promessa é um canal abençoado, que traz muitas mensagens, muitas orações, que nos ajudam muito a nos edificar na presença do Senhor. Eu me chamo Vanessa, tenho 38 anos, sou casada, mãe de três filhos, e atualmente eu me encontro no deserto, no meu casamento, mas hoje eu estou aqui para honrar, glorificar e louvar o nome do Senhor. Pois, desde 2015, eu havia tido o meu último contrato CLT, carteira assinada, e logo em seguida eu engravidei da minha filha mais nova, que hoje tem seis anos. E desde então eu optei por ficar em casa, para cuidar dos meus filhos, né? Só o meu esposo trabalhava, sempre eu incentivei a estudar e a trabalhar, e nisso ele cresceu muito na empresa dele também, graças ao nosso Deus. Mas eu não era cristã. E no ano de 2019, nós nos mudamos. Nesse período eu já tinha feito alguns cursos para trabalhar como autônoma, né? Na área da beleza, e comecei a exercer, né? E nós fomos para uma outra cidade, muito distante de onde nós viemos mesmo, e a adaptação nessa cidade foi muito difícil, muito complicada, porém, depois de um ano, mais ou menos, eu comecei, um pouco menos de um ano, eu comecei a exercer minha profissão lá. Mas logo em seguida, eu entrei no deserto. E esse deserto me desestabilizou muito mentalmente, né? Porque as irmãs e os irmãos sabem que quando a gente entra no deserto, a gente fica muito atribulado, com muita perturbação na mente, principalmente. E eu precisava muito estar bem mentalmente, para poder estar exercendo essa profissão, que é uma profissão bem detalhista, né? E eu não conseguia. Nesse início foi bem complicado, e a partir dali, o meu esposo saiu de casa, e eu passei a viver somente da pensão dos filhos. Eu glorifico a Deus também, porque mesmo o meu esposo não estando em casa, ele sempre honrou, sempre honra ainda financeiramente, né? A parte da pensão, ele nunca deixou de honrar. Eu digo isso porque eu vejo muitos testemunhos onde o cônjuge que sai de casa não honra, né? Esquece que tem filhos e não honra mais com essa parte financeira também. E até nisso o Senhor me guardou, por eu não estar trabalhando, ele nunca deixou com que o meu marido deixasse de honrar nessa parte financeira. Então, quanto a isso, eu não tenho que reclamar, porque glória a Deus, ele sempre honra, ele nunca deixa faltar nada para os filhos, e até mesmo para mim, mesmo nós não estando juntos no momento, né? Então, eu tenho que glorificar o Senhor também por isso. Mas eu me sentia ruim, me sentia mal, me sentia desanimada, desmotivada, porque por ele não estar em casa, e eu ter que usar aquele dinheiro que seria para os meus filhos, para mim também, me fazia muito mal, muito mal. E toda vez que eu ia no culto, eu pedia, na hora do dízimo, eu pedia muito ao Senhor. Eu ofertava, sempre quando eu podia, eu ofertava, mas eu pedia muito ao Senhor para me honrar com uma porta de emprego, onde eu pudesse dizimar e ofertar aquilo que viesse do meu suor, aquilo que viesse de mim. E Deus é maravilhoso, porque eu digo que mesmo eu não merecendo, eu não sendo merecedora, Deus me honrou. Deus me honrou e Deus me deu essa vitória. Eu comecei a entregar currículo, e mesmo sete anos depois de eu não ter carteira assinada, que é algo meio que impossível. Estou com 38 anos hoje, então, há muito tempo fora de carteira assinada. Então, seria algo meio que bem improvável, bem difícil de acontecer. Mas Deus é tão maravilhoso. E, nossa, eu só tenho a agradecer, porque, além dele me abrir uma porta de emprego abençoada, ainda é uma empresa do lado da minha casa, do ladinho da minha casa. Em cinco minutinhos eu estou na empresa. Ele me honrou com um horário onde eu chego em casa às 15 horas, 15h05, 15h10 eu já estou em casa. Eu posso cuidar da casa, buscar a minha filha na escola, cuidar dos meus filhos e honrar ao Senhor no ministério e dizimar e ofertar com o meu próprio dinheiro. E isso me fez tão bem, mas tão bem. Então, hoje o Espírito Santo me tocou para que eu pudesse gravar esse áudio para engrandecer, glorificar, honrar o nome do Senhor, porque Deus é o Deus do impossível. O que para mim, nessa parte, parecia impossível, Ele me honrou. Mesmo eu não sendo merecedora, porque nenhum de nós somos, nós sabemos que santo é somente o Senhor. E nós não somos merecedores, nós buscamos melhorar a todo momento, mas nós nunca chegaremos aos pés do Senhor. Mas o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. E desde que Ele vê que o nosso coração é puro, mesmo a gente não sendo merecedor, Ele nos honra, para que assim a gente possa glorificar e honrar o nome dEle. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Aqui, agradecendo, honrando, glorificando, louvando o nome do Senhor, porque Ele me abriu uma porta abençoada, abençoada, que só Ele poderia fazer. E então, irmãos, eu estou aqui para glorificar, honrar, louvar o nome do Senhor e testemunhar, porque muitas das vezes a gente está tão desanimado, tão cabisbaixo, com o coração doído, porque não é fácil. Nós que estamos nesse deserto, nós sabemos que não é fácil. Mas nós temos que ter em mente que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não é todos os dias que nós acordamos bem, que nós acordamos bem dispostos, alegres, porque é difícil ter alegria nesse deserto. Mas Deus, Ele nos manda o maná a todo momento. Ele nos visita em nossos quartos, Ele visita os nossos corações, as nossas almas, Ele nos mantém de pé, Ele nos dá a força para levantar da cama, Ele nos honra todos os dias, somente da gente ter o privilégio de poder abrir os olhos, acordar com saúde, e ter um teto para morar, alimento para nos alimentar, termos saúde para correr atrás mais do que nós necessitamos. Ele nos honra a todo momento. Então, muitas das vezes, nós achamos que é pouca coisa, mas o pouco com Deus é muito, 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 muito mesmo. Entendeu? Então, nós sempre devemos seguir os mandamentos do Senhor, para que assim Ele possa nos honrar a todo momento, nos dar vitória. E muitos podem pensar, ah, mas é só um trabalho, é coisa pouca. Não é. Não é. É muita coisa. Para mim, então, é uma vitória imensa. Então, eu estou aqui hoje para honrar, glorificar, e agradecer, e engrandecer o nome do Senhor. Porque louvado seja o Senhor na minha e na Tua vida. Estou aqui também para agradecer a irmã Ivanilda, porque ela é uma bênção na minha vida. E eu sei que não só na minha. E pedi para que Deus a cubra de bênçãos, que acampem os anjos do Senhor ao redor da vida dela e da vida de toda a sua família. Que continue abençoando, dando graça, dando vitória, dando forças para que ela consiga permanecer nesse canal, nesse ministério abençoado que ela criou. Porque com certeza foi um propósito de Deus para a vida dela e para as nossas. Porque nesse momento de deserto é muito difícil nós termos pessoas para conversar, pessoas para nos entender, pessoas para orar junto, pessoas para nos exaltar em oração, em comunhão, em compaixão. Porque nem todo mundo entende o que nós estamos passando. Só nós que estamos nesse deserto árido que entendemos. mas Deus é um Deus grandioso que mesmo nesse deserto que nós estamos passando, Ele nos manda alguns oásis. E esses oásis nós temos que louvar, engrandecer e honrar o nome do Senhor. Porque é isso que Ele quer. Que a gente dê a glória a Ele. Porque só Ele é o dono do impossível das nossas vidas. Nós somos limitados. Nós somos muito limitados. mas desde que você mantenha o seu coração, o seu corpo, a sua alma, a sua mente voltada para o Senhor, Ele nos dá vitória, Ele nos engrandece, Ele nos honra onde a gente menos espera muitas vezes. Então, independente de como você está hoje em relação ao seu deserto sentimental, ao seu deserto financeiro, a qualquer deserto que você esteja passando no momento, nunca se esqueça do Senhor. Sempre faça a tua parte para o Senhor. Porque no momento certo, Ele vai te dar vitória. Ele irá te honrar. Em nome de Jesus, eu creio. Esse é um pequeno relato de louvor para engrandecer o nome do Senhor. E eu creio que muito em breve eu voltarei aqui para contar o meu testemunho, o meu testemunho completo. E assim eu abençoarei a minha vida e a vida de muitas outras irmãs e irmãs. Em nome de Jesus. Um beijo, missionária Ivanilda. Que Deus abençoe grandemente. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém?